Olá senhoras e senhores, vocês ouviram aquela piada que o Afonso Machado contou No canal Afonso Machado, Machado Jornalista É, piada para ganhar no jogo do bicho, né? Acho que o título é esse Então nós vamos mostrar os bichos pra vocês aqui Tá? De avestruz à vaca Quais são os bichos que existiam no jogo do bicho Que eu não sei se ainda temos jogo do bicho, né? Ninguém sabe Mas antigamente tinha Aí o avestruz era o número 1, olha isso aqui Aí 2 A águia Olha, vejam só que águia linda, rapaz Que águia maravilhosa Aí o 3 é o burro Na verdade é que na foto tem o jumento Mas é o burro Agora o burro é filho da jumenta com o cavalo Ou da égua com o jumento Então O jumento não deixa de ter a sua A sua parte de burro, né? Aí aqui a 4 é a borboleta Borboleta linda, meu pai Aqui Nós temos a borboleta é a 4 Número 4 Aí aqui nós temos o cachorro Que é o número 5 Aí nós temos aqui A cabra número 6 Olha a cabrinha bonitinha, rapaz Aí aqui nós temos o que? O carneiro número 7 A cabra número 6, né? O carneiro É número 7 Carneiro bonito De raça esse carneiro Aqui nós temos já o cameiro Que é o 8 Camelinho bonitinho Deserto Aqui a cobra É o joelho da Nanda Santos de tudo um pouco, ó Nanda Santos de tudo um pouco Ela que tem um canal maravilhoso Faz lives maravilhosas Ela que mora em Mendes Na cidade do interior do estado do Rio de Janeiro Você acessa o YouTube e digita lá Nanda Santos de tudo um pouco Você vai encontrar um coelhinho igual a esse que ela tem Ela mostra É o joelho Aí você diz Nanda, eu quero ver o joelho Se eu fosse o machadinho Se eu me mostrasse o joelho Que ela vai me mostrar É igualzinho, ó Encontrou o joelho na estrada Pois é, aqui O coelho é o 10, né? Aqui é o cavalo O cavalo é o 11 É pra pensar que ia ser rápido 12 é o elefante Amigo, gigante Aí vamos ver aqui 13 é o galo, né? É o galo Põe o galo bonito 14 é o gato 15 é o jacaré É o jacaré Aquele que ataca, né? Ataca com os dentes E se defende com o rabo Aqui nós temos o leão Que é o 16 15 é o jacaré Ou o leão 16 é o rei leão Aí, bonitão E nós temos o macaco Que é o 17 Nós temos o porco Que é o 18 E nós temos o pavão, rapaz O pavão que é lindo e maravilhoso Nós temos os pés feios Que é o 19, né? Pavão E temos aqui o peru O peru é o 20 O peru é o 20 Aqui nós temos o touro Que ninguém... É o bichinho que todo mundo quer ter Mas ninguém quer ser, né? 21 é o touro Olha, tigre, rapaz O tigre é o 22 Tigre lindo e maravilhoso É um animal bonito Aqui nós temos o urso Que é o 23, né? O veado Que é o 24 E aqui a vaca Pronto, senhoras e senhores Vocês acabaram de vislumbrar Um vídeo no canal Afonso Machado, jornalista De avestruz A vaca Valeu, Jesus Tchau, tchau, pessoal Tchau, 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 tchau